Fala família, tudo bom? Ontem eu tava lá no grupo do WhatsApp da família Sepúlveda Conversando com a galera, né? E aí o pessoal tava falando de preços de motos, consórcios E o que eu vejo, e também criticando, né? Valor de moto aqui no Brasil E aí eu percebo uma coisa E eu lancei até um áudio lá na hora E eu percebo uma coisa muito constante, né? Que é característica do brasileiro A ansiedade O brasileiro é ansioso Tem ansiedade por tudo Seja na política, porque quer tudo na hora, agora Seja na compra Na compra impulsiva A gente é muito impulsivo na compra Né? Brasileiro tem mania de querer trocar de carro ou de veículo Moto, carro Vamos falar de moto, né? A cada dois anos Ou antes de completou 100 mil quilômetros Troquei Não quero mais saber E não é bem assim, galera Não é bem assim A gente tem que ter Um pouco mais de consciência E se conter mais Principalmente quando a gente fala em compra Né? Evitar compra por impulso E evitar se endividar E aí ontem eu tava falando exatamente sobre consórcio Hoje E essa é a minha opinião E claro Quero que vocês deixem a opinião de vocês Aqui nos comentários Eu sei que cada um Vai contribuir de alguma forma Consórcio é uma boa opção É uma Muito boa opção Pra quem quer comprar uma moto Seja um assalariado Seja uma pessoa que ganha um pouco mais Seja uma pessoa que quer trocar de veículo Quer ter um veículo melhor Um veículo zero quilômetro Então hoje o consórcio Ele dá uma boa opção De você Adquirir uma moto zero quilômetro Ou De você trocar sua moto A questão é a seguinte Muita gente não tem paciência De trocar De esperar E de pagar o consórcio E aí já quer entrar no financiamento Ou então pega uma moto usada Muito surrada E aí às vezes até condena Um modelo de moto Porque compra uma moto Surrada Uma moto Uma compra mal feita É uma coisa que eu vejo muito Compras mal feitas O pessoal compra a moto Sem levar pro mecânico Avaliar Aí o cara pensa o seguinte Pô eu tenho 6 mil reais Moto tá cara pra caramba Verdade Tá cara Aí o cabra tem 6 mil reais E ele prefere comprar uma moto Com 15 anos de uso Que em alguns casos Tá em excelente estado de conservação Eu não tô dizendo que Só tem que comprar uma moto zero Mas eu tô dando um exemplo Por exemplo Tem a Twister aí CBX 250 É uma moto muito Muito boa Muito boa mesmo galera Uma moto de manutenção barata Uma moto que hoje Você encontra muitas peças paralelas Peças genuínas também E é uma moto muito mais acessível Agora o problema é que Ela tem um consumo alto Pra uma moto 250 Porque é carburada Mas é uma moto que vale a pena E hoje você acha Aí por 6 contos Você acha muita Twister 250 aí Vale a pena Mas será que você vai achar Uma moto em bom estado De conservação Etc Será que não vale a pena Você entrar no consórcio Ter um pouco mais de paciência E ir pagando as parcelas Pegar esses 6 mil reais E dar de lance E você pega uma moto zero Mesmo que seja uma moto 125 cilindradas Tipo Crosser Vocês viram nesse vídeo aqui Esse vídeo que eu lancei Então O que eu estou querendo dizer aqui Pessoal É que vale muito a pena Você entrar no consórcio hoje Eu mesmo Eu estou em dois consórcios Eu aprendi Aprendi a duras penas Agora claro Como eu falei também no áudio ontem Que o pessoal do grupo Do WhatsApp da família Sepulveda E os links dos grupos Estão aqui na descrição Quem quiser participar Eu não vou ser hipócrita Para mim é fácil falar agora Nesse momento Neste momento Porque eu já tenho algumas motos Eu já consegui conquistar Alguns sonhos E algumas motocicletas Agora eu sei que tem muita gente Que não tem moto Sonha em ter uma moto Inclusive a Crosser Muitos inscritos comentaram lá No vídeo da Crosser Do meu veredito E aí convido-os a assistir A playlist de veredito Está aqui Assista essa playlist de veredito Várias motos que eu estou dando Meu veredito aqui E muita gente dizendo Que a Crosser Era o sonho de consumo E é isso mesmo galera Não importa a cilindrada Mas você sabe como é Que você vai conquistar Teu sonho Tendo planejamento Seja fazendo um consórcio E pagando uma parcela Que caiba no seu bolso Todo mês Ou Simplesmente colocando Na poupança Ou investindo E aí galera Eu não vou ficar dizendo aqui Qual o melhor investimento Tem gente que vai dizer Ah bota no CDC Coloca no Nubank Coloca não sei onde Compra boi Compra galinha Cada um faz o que quer Cada um Tem a sua maneira O seu jeito Não tem a melhor fórmula A fórmula certa De você ganhar dinheiro Ou guardar dinheiro Cada um faz o seu jeito Tá Mas Vale muito a contribuição De cada um de vocês Coloca aqui na descrição O que cada um sugere Tenho certeza Que muita gente aqui Vai dar boas sugestões E para isso que serve Nossa comunidade Né galera A gente se ajuda Então coloca aqui Sua sugestão De melhor investimento Para quem quer Comprar uma moto A longo prazo Tem um dinheiro E aí como eu dei um exemplo Se você tem 6 mil reais Você vai ter diversas formas aí De alcançar seu objetivo E pegar até uma moto zero E aí por que eu estou falando Moto zero Porque é uma moto Que você sabe Que a moto Não tem vício oculto Algumas tem né Algumas tem Mas você deduz Que ela não tem Nenhum vício oculto Que ela não tem motor Com problema Que ela não foi Mal utilizada Né Você tem Quase a certeza De que a moto Não tem problema E você tem garantia Algumas marcas Dão até 3 anos De garantia Então vale a pena Você comprar uma moto Usada E sim Também vale a pena Você pegar uma moto zero Mas isso aqui Que eu estou falando Em específico É para quem quer Pegar uma moto zero Então não Não se encalacra Não Cara Ou então Não pega uma moto Muito surrada Não Pega esse teu dinheiro Aí Guarda Junta Nem que você tenha Só 2 mil reais Ah mas eu vou pegar Uma moto de 2.500 Cara Faz isso não Cara Pega seus 2.500 Guarda Entra num consórcio Vai pagando aos pouquinhos Nem que você dure 2, 3 anos Para pegar tua moto Eu sei É difícil Eu sei galera Não é fácil A ansiedade Bate muito forte Né Mas galera Vale a pena Eu conheço Muitas pessoas Que tiveram paciência Juntaram a grana Souberam guardar o dinheiro Ou investir o dinheiro Entraram num consórcio Com o dinheiro Deram um lance E pegaram a moto Ou simplesmente Pegaram esse dinheiro Que guardou E deu de entrada Num financiamento E conseguiu pegar Uma moto legal Que seja uma moto De baixa cilindrada Ou uma moto De alta cilindrada Conheço gente Que consegue trocar A moto de 2 em 2 anos Simplesmente Porque faz Esse sistema de consórcio Compra a moto Tira a moto Né E aí vai Faz outro consórcio Imediatamente E fica pagando Quando ele termina De pagar a outra moto Que ele tirou Ele já dá Como parte de pagamento Ou vende Para pegar E dar o lance Na moto superior Né Ele pega uma moto superior Zero Mas Ele dá um upgrade Né Então Esse vídeo aqui É mais para Dizer para vocês Que não tem moto ainda Que tem grana Analisem As possibilidades Não simplesmente Comprem A primeira moto Que vocês encontram Na frente Porque está barato Tá Muita gente Muita gente Me manda mensagem Me mostrando Algumas motos Moto até De alta cilindrada Mas bem antiga E me pergunta E aí Tio Chico Vale a pena? As vezes Não vale mesmo Mas só pelo fato Do cara Querer ter uma moto Quatro cilindros Ou bicilíndrica E aí O preço está lá embaixo O cara acha que vale a pena As vezes não vale As vezes é uma bomba Muitas vezes vale a pena Também Tá Quem vai avaliar isso É o mecânico Você tem que levar a moto Antes de fechar o negócio Quando é moto usada Leva para o teu mecânico Ele vai avaliar Então galera É isso Se vocês quiserem Mais informações Sobre consórcio Eu tenho uma novidade Meu parceiro BNP Consórcio de Seguros Eles fecharam Uma parceria Com Yamaha E agora Eles tem consórcio Yamaha Eles também vendem Consórcio Yamaha E ninguém melhor Do que os meus Dois parceiros Jonas e o Renan Para poder tirar Todas as dúvidas De vocês Eu sei que vocês Têm muita dúvida Em relação ao lance Como é que é Como é que funciona Quanto é a parcela Para tal tipo de moto Então Tá aqui O contato deles Pode entrar em contato O WhatsApp Os caras estão online 24 horas Eu dou risada Porque Realmente a galera Manda 24 horas Mas eles vão responder Assim que possível E Eles vão tirar dúvida Eles vão sanar dúvida É um sucesso Tá Essa parceria com a BNP Tá sendo um sucesso De vendas Eu ainda vou trazer Para vocês Um balanço De quantas motos A gente está conseguindo Fazer seguro E consórcio por mês É muita gente galera Eu estou muito orgulhoso Primeiro porque Esses meus parceiros Eles não Não tem preguiça Eles não tem Eles não se cansam Os caras gostam de trabalhar Viu Beijão Renan Jonas Muito obrigado Viu Isso me dá muito orgulho Porque A gente consegue trabalhar Em sinergia E o troço funciona mesmo Agora mais ainda Com o consórcio Do picolé de chuchu E eu estou no consórcio Do picolé de chuchu De uma tracer Então se você está afim De saber mais Manda mensagem Ou para o Jonas Ou para o Renan Está aqui Pode mandar o WhatsApp Pode ligar para eles Consórcio nacional Eles conseguem Um melhor consórcio Para vocês E aí não é só de moto não Pode ser de qualquer coisa Qualquer coisa Mas principalmente de moto Está certo? Essa é a minha dica Hoje eu estou apostando muito Em consórcio Eu estou querendo pegar Minha primeira moto Zero quilômetro E eu decidi Conquistar a primeira moto Zero quilômetro Com o consórcio E é verdade galera Eu nunca tive Uma moto zero quilômetro Nunca Nunca na minha vida Tenho 40 anos Já tive Uma penca de motos Trocentas motos Que eu já tive Já tirei um monte De motos zero quilômetros Zero quilômetros Para os outros Mas nunca tive Para mim Nunca tirei para mim Uma moto zero quilômetro Nunca Então Eu acho que é a forma Que eu achei Que eu particularmente achei Mais interessante Para poder ter A minha primeira moto Zero quilômetro Consórcio Tá bom Um beijo para vocês Deixe aqui o seu comentário Manda a tua dúvida Lá para o pessoal Da BNP Tá E quem tiver sugestões Também de forma Também de formas De investimento Aplicação Pode colocar aqui No comentário Beijo E até amanhã Valeu Não esqueçam De participar Das rifas Do canal Tá galera Acessa lá ChicoCepulveda.com.br Eu rifo várias motos E preciso da ajuda De quem já está participando Em divulgar Mais ainda as rifas Tá Para a gente conseguir Alcançar as metas E rifar o quanto antes Sortear essas motos O quanto antes Tá Beijão E até amanhã Valeu